Quer deixar seu bode e queixo caído com você no dia dos namorados? Vem comigo, amiga! Então vamos lá, minhas coisas lindas! Vou começar pelo cabelo, como sempre. Tô usando esse shampoo e condicionador da nova linha da 3CM. Eu recebi recentemente da marca, só que eu não sei falar exatamente pra vocês se eu gosto ou não gosto dessa linha. Porque a segunda vez que eu tô usando, se for realmente boa pro meu cabelo, se funcionar, eu volto em outro vídeo falando dela pra vocês, tá bom? Antes de secar o cabelo, o protetotêmico, que é importantíssimo, e vocês já estão cansados de saber que o meu preferido é esse aí da Soher, não deixe o cabelo pesado, tem um cheirinho maravilhoso, muito bom mesmo! Pro rosto, eu resolvi fazer uma máscara facial caseira, que tinha muito tempo que eu não fazia, não sei nem porquê, é uma das minhas preferidas. Vocês vão precisar de açúcar cristal, um hidratante facial, se vocês tiverem mel em casa, é melhor o mel, só que como eu não tinha, eu usei o hidratante facial. E um pouquinho de água, só um pouquinho mesmo. Antes de passar a máscara, eu lavei meu rosto com esse gel de limpeza da nitrodina, que é muito bom, muito bom mesmo. E fiz a aplicação em todo o rosto, deixei agir por 10 minutos, enxáguei normalmente. Bora pra make! Começo preenchendo as minhas sobrancelhas com esse quartetinho aí da Ruby Rose, e logo depois faço o corte dela com o corretivo da Maquie na cor vanilha. Nos olhos, começo esfumando no côncavo essas duas sombras aí. E logo depois eu venho com o batom vermelho escuro, e passo aí ó, debaixo do côncavo, e venho esfumando. Sim, batom como sombra, dá super certo, gente. No começo parece que não vai dar certo, parece que vai ficar um cocô, mas dá certo, é só ter paciência e esfumar bem. Daí eu esfumo debaixo do côncavo, eu não subo pra ele, vou esfumando pra dentro do olho e pro finalzinho. Pra escurecer um pouco mais esse esfumado, eu venho com um tom de marrom escuro, e esfumo por cima desse batom. Tá vendo? Bem no cantinho mesmo. Tentei fazer uma marcação de cut crease aí com corretivo meio frustrada, mas pelo menos eu tentei. Na pálpebra, eu vim com essa sombra aí, que é meio dourada, não sei dizer exatamente a cor dela, mas eu achei bem bonita. E no cantinho interno, bem no cantinho interno do olho mesmo, eu vim com o iluminador da Belly Angel, pra dar um tchan. Um tchan a mais na maquiagem, achei que ficou lindo. Cílios 006 da loja Lola Shop, misturei essas duas bases. De corretivo, usei o da Ruby Rose na cor L2, espalhei com a esponjinha. E o pó, também usei o da Ruby Rose, esse pó é R$10, gente, é muito bom. Na raiz dos cílios inferiores, eu apliquei as duas sombras, que esfumamos no côncavo no começo da maquiagem. E no cantinho interno da lágrima, eu passei a sombra da pálpebra, aquela douradinha. Iluminador da Belly Angel, maravilhoso, super baratinho, pigmentado e lindo e tudo. E pra finalizar com chave de ouro, esse batom maravilhoso, ele chama Escorpião, e é da linha Signos, da maquiadora Aline Piero. Vocês o encontram na loja Vivi Makes. Finalizei meu cabelo com o olhinho reparador da Neto, ele é muito bom, tem um cheirinho maravilhoso. Coloquei um brinquinho, pequenininho, vermelho, da Maria Antonieta, e passei meu perfume preferido, que chama Velry Sexy Now, da Victoria's Secret. Look inteiro da loja Fashion Nova. Escolhi essa calça de cosalto branca, esse body maravilhoso decotado, preto. E como estamos no inverno, tava muito frio esse dia, joguei essa parca militar por cima, e eu fiquei extremamente apaixonada por esse look. Então é isso, minhas coisas lindas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like pra mim, isso é muito importante. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. E é isso aí. Um beijo, e arrasa com seu boy, miga. Um beijo, e arrasa com seu boy. Obrigado.